Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje guris era pra mais um episódio do nosso MTC aqui do Black Ops 2 Já estamos aí no level 51 galera, então a série está próxima do fim A gente está tentando pegar um nuclearzinho aí no final pra ver que a gente consegue terminar com um nuclear né meu parceiro A gente quase conseguiu já, vamos ver se vai ser hoje que a gente pega um nuclearzinho aí Vou começar procurando uma parte de free for all aqui pra pegar um nuclear, na verdade um nook out No free for all, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui né gurisada Voltamos aqui gurisada no mapa nook tal galera Era um mapa que eu acho quase impossível de pegar nuclear, pelo menos aqui no free for all velho É muito difícil por causa do respawn, fiz uma pequena mudança na minha fall Vou tentar de MSMC cara, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui A conexão não está no talo, pra ajudar mais ainda O negócio é nós ficarmos nas casinhas aqui ó Só que é foda velho, o respawn é muito ruim Já não posso mais morrer ó, matei um, quase morri pro cara Vamos ver, vamos ver o que a gente consegue fazer Vou dar a bunda aqui Foi pro saco Vamos na calma Sem pressa Virandinho BR na casinha Tem ninguém aqui, ó o cara nascendo ali Tem um cara aqui Mata ele, vai matar Puta que pariu, já morri velho No que tá muito difícil galera de pegar nuclear O cara já pegou um monte de resposta Eu teria que camperar massa naquela casinha lá Só esperando os cara virem, mas É foda né cara Vamos lá, vamos tentar pegar um Vsat pelo menos MSMC com silenciador eu não gosto muito Mas como é no que tal, não faz diferença Ter alcance na arma né cara, porque já que é um mapa pequeno Matei o vagabundo aqui Vamos esperar o EV atualizar Cadê o vagabundo que tava aqui Já foi pro saco, solta um monte de resposta Ó o cara, o cara tá ali velho Meu Deus do céu, mata não Vai nascer por aqui eu acho Nasceu aqui mesmo Vamos lá, Vsatzinho de leves cara, no que tal velho Ai, já tá, já é grande coisa velho Pelo menos Ao meu ponto de vista cara, no que tal Aqui no Free Foral é um dos piores mapas pra pegar nuclear Ah, meu Deus cara Por isso que eu não jogo de assalte cara Puta que pariu A conexão não tá boa nessa assalte Mas assalte tem muito mais precisão pra tu matar velho Ai Eu acho que não vai rolar nem o Vsat nessa primeira aqui galera No que tal É tenebrosa Eu vou até pegar aqui a minha Minha FAO Botei o Select Fire nela Pra ver se eu conseguia pegar o nuclear Cara, mas Eu acabei tentando jogar de minha SMC e me arrondei E a conexão Nossa, velho do céu, mano Esses caras de balcinha Olha, camperando Eu pensei que eu tinha ativado o Select Fire e quase me fudia Ainda bem que eu apertei mais uma vez ele o botão Faz uma bunda aqui Corre mais uma Nuke tá muito frenética pra pegar nuclear Morre, vagabundo E esse cara não morre Cadê o cara? Vamos na calma Ainda dá tempo de pegar um Vsat Um Vsatzinho aqui na Nuke Tower Tava excelente Excelente Esse cara é muito camper, moleque Ele toca balcinha e batica nos cantinhos Vocês viram que eu quase morri pra ele ali No cantinho antes Ó o vagabundo aqui Esse aí é o Roche Por isso que demorou pra caralho pra matar ele Dá uma esperada não iria atualizar Ó o vagabundo Ah, meu Deus Sniper maldito Tem quatro bala Tem quatro bala Morre É galera, no que tal não dá Epa No que tal não dá Se eu tivesse caído um mapa maiorzinho, talvez até dásse E hoje não deu nem Vsat Semana passada a gente pegou quatro Vsat Quatro Mesmo assim a gente não conseguiu pegar o nuclear Vamos ganhar pelo menos, né Pelo amor de Deus Nossa, que eu matei esse cara Olha só, pau de choque Que isso, meu Deus Minha mira também não tá das melhores hoje Imigrando o Roche, cara Cara, isso aí no BO2, cara Eu acho que eles tinham que deixar o cara naquele estado probatório Toda vez que saísse da partida Tinha que ficar dez minutos esperando Foda-se se a internet caiu Tinha que fazer, velho Espera dez minutinho Pra ser justo Tem muito mais probabilidade De o cara puxar o cabo Do que a internet dele cair E ele ter que esperar O que é foda, cara Os caras saem muito da partida E não estragam o jogo do cara totalmente É foda Bom, galera Não deu pra pegar nuclear nessa partida No que tal? Infelizmente não dá, velho Mapa muito pequeno Respaul É muito frenético no que tal, cara Pra pegar nuclear Pelo menos eu não consigo pegar no foral aqui Então vou dar um corte Vou procurar outra partida Quando achar eu volto, beleza? Ah, guardem aí Voltamos aqui, gurizada Pra nossa segunda partida Aqui no mapa Hijack de conseguir achar a partida aqui Como eu tô com as DLC ativas É mais difícil Partida tem andamento Então no Claythor Não vai dar hoje, galera E a gente tá perdendo O negócio é nós meter a virada Aqui nos caras Pelo menos, né, galerinha? Tem um cara aqui que eu tô ligado E na hora que ele apareceu Eu vazei Tá aqui Matei Vamos tentar a virada aqui Nossa, morri Porque a virada Ela vai tá de bom tamanho Pra que a gente sempre Entra perdendo, né, cara Infelizmente Galera, o dia que eu ia ser feliz É quando a minha conexão Fosse 4 barra E não ficasse oscilando Pra 3 Como sempre fica, velho É muito difícil Nossa, C4 O cara ficou camperando E tocou C4, meu parceiro Eu vou puxar até a type agora Porque eu não quero jogar De fall aqui Nossa, matei esse cara aqui Agora é muito rápido, cara Nenhum acredito Matei mais um Mata ele, velho Nossa, eu matei aquele cara ali Opa Ai Meu Deus Nossa Agora eu morri pra ele Rápido demais Olha, velho Caramba Na minha tela Minha vida já tinha voltado E o cara me acertou um tiro Ali depois e me matou Você é louco, hein, Cachoeira Você tá matando muito rápido Cachoeira Vamos lá Vamos tentar pegar um Vistart Pelo menos Pra ajudar o time A vitória aqui, cara Os caras soltaram o AV Meu Deus Os caras são apelão Tô com o Flash O cara me salvou Aqui que eu ia morrer Mata ele aí Matei O cara tá em cima, cara O cara tá em cima Ah, meu Deus Vai, a gente tá alcançando, galera A gente tá alcançando Mata Mata Puma Morre, cara Morre porque Não tá fácil pra ninguém O bagulho aqui, cara Vamos esperar aqueles caras Meter a cara Opa, tem um cara atrás Nossa Eu vi no minimapo O cara aparecendo ali, mano E matei muito Sem querer esse cara aí Tem um cara de goste ali, ó Esse viado tá de goste, rapaz Gente, a carota Fica ali dentro, cara Olha o lag que tá dando Eu vou morrer Por causa do lag, tá Tem um cara me atirando Na minha esquerda Vamos ver se dá tempo De eu virar Mas ele tá me atirando já Se eu já não morri, né Antes de migar o host Vamos ver Volta a partida, volta Volta que eu tô com o AV, cara O AV é sagrado Não pode desperdiçar o AV, rapaz Tem um cara nas minhas costas Eu tenho 12 balas Ai, 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 ai Não deu tempo, cara Porque eu tava deitado ali E o cara me matou Não deu tempo Tamo virando, galera Tá lagando ainda, cara Velho Digam pra vocês Que jogam o BO2 todo dia Não aquele que vem jogar uma vez Aí vem falar que a conexão tá boa Cara, a conexão tá muito ruim, velho Vai dizer que não tá indo o host Só pros caras que não aguentam Segurar a sala Me diz por que que deu o host Pra esse cara Se só ele fica com a 4 barra, velho Não tem como uma coisa dessa, mano Tinha que dar o host Pra quem consegue aguentar a sala toda, velho Os caras fodam a gameplay, né, cara Olha esse camper aqui Viramos, galera Viramos Conseguimos nossa meta aqui Bom, galera A gameplay já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar a migração Do vídeo do canal Deixa um comentário Se é um desse episódio Que o lag me fodeu É foda, né, galera Caiu na nuke tal Lá o mapa não é muito bom Pra pegar Pegar nuclear Pelo menos não No free foral Não é muito bom Tem um cara me varando aqui, cara Morre varado aí também, cara O cara não morre varado, rapaz Vou meter a caroça aqui Eu tô ligado Tá camperandinho BR lá Já foi pro saco Ó o cara lá Meu Deus Meti bala e não matei É a vida, né, galera É a vida Vamos tentar matar o cara varado agora, velho Ih, será que o cara matou ele varado? Deixa eu botar esse cara aqui Ainda a gente não passou de level Então vamos no 51 ainda Olha só Tá travando até na final kill, cara É foda Alguns falam que é a trava do vídeo, cara Que tá travando o vídeo Não é o vídeo, não, cara É o lag da partida mesmo 15 barra 8 Gameplay brocha pra caralho Não entrei no começo ainda E caiu no nuke tal Que pra mim é muito impossível De pegar o nucleerson Pegamos uma medalha Liberamos mais uma parada ali Na próxima partida A gente já passa pro level 52 E semana que vem A gente vai chamar os inscritos Pra pegar o nuclear Ó, liberou o pente estendido E aqui pra type liberou O lançador de granadas, cara Então era isso, galera Infelizmente hoje não deu, né, cara Mas era isso aí Eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui! 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 Fui!